Boa noite, boa tarde, bom dia, que nós possamos mais uma vez, com o propósito que nos move para a realização da live, em nome do posto de assistência espírita, dar sequência ao estudo, à reflexão do livro Nosso Lar, advertindo, a princípio, que há muitos que questionam bastante esta obra e outras obras do André Luiz, inclusive alguns categorizando-as ao nível de utopias, ao nível das obras utópicas. Evidentemente, são pessoas que não conhecem a nossa doutrina espírita e, obviamente, essas pessoas, por desconhecerem, têm até o direito de considerar uma obra fantasiosa, de informações estranhas e que não condiz com a racionalidade kardeciana, o que também discordamos. É uma obra, claro, reveladora, é uma obra que nos traz detalhes extremamente desafiadores de uma estrutura, de uma sociedade para além do corpo físico, de uma sociedade muito bem organizada, de uma sociedade muito bem administrada, muito bem dividida nos seus aspectos gerenciais. Uma cidade que não está muito distante da vida em que nós levamos aqui na Terra, porque não há uma violentação. Quando nós desencarnamos, não haverá uma ruptura imediata do humano, do corpo físico, com o humano, fora do corpo físico, em nossos, até automatismos, até em nossos processos condicionados, de ideias, de pensamentos, de desejos, de informações, de necessidades. Não é a desencarnação que vai exatamente dar ou criar uma ruptura definitiva entre a nossa realidade humana e a realidade, digamos assim, que nós imaginamos fora do corpo físico, totalmente desenfachado desse sentimento, desses desejos e das nossas dificuldades. Convém, então, analisarmos a obra exatamente como ela está. Eu que estou propondo, estou fazendo leitura, à medida que vou lendo, vou fazendo alguns comentários, e nesses comentários nós procuramos realmente fazer com que seja, digamos, mais popularmente compreensível as informações que o André Luiz nos traz. Nós terminamos o sétimo capítulo exatamente com aquela frase magistral de Lízias, que foi o grande instrutor dele, foi um dos grandes instrutores dele, dizendo para ele que nós não podemos esquecer, em qualquer lugar do universo, que qualquer realização em que nós nos propomos dentro dos mecanismos das leis divinas que nos convidam a trabalhar no bem e para o bem, exige pelo menos três requisitos básicos, considerando, e são fundamentais essas requisições, para que nós possamos, ao nos candidatar a trabalhadores do Cristo, termos a certeza de que todo um trabalho de dedicação ao próximo vai exigir de cada um de nós a decisão para essa realização. Enquanto eu não decidir, eu não realizo. Então, para eu decidir, eu tenho que querer. E o querer está muito ligado à minha vontade. Se eu não tiver vontade de fazer uma ou outra coisa, eu não vou fazer. Então, eu tenho que trabalhar muito à minha vontade. Então, eu não posso esquecer que para realizar qualquer coisa nobre, esses requisitos fundamentais, por exemplo, o primeiro é querer. Eu preciso querer para realizar alguma coisa. O segundo é ter o discernimento desse meu querer, ou seja, é saber querer. Então, eu quero, eu sei o que eu quero e mereço dentro da lei do mérito. Considerando, então, esses três requisitos fundamentais entre o desejar ou o querer, porque, na realidade, o querer está muito acima do desejar. O querer, você trabalha muito à vontade. Então, vontade, você tem que realmente, dentro dessa vontade, saber exatamente o que você quer e merecer. E ele termina exatamente dizendo que, na realidade, vontade, ela tem que ser ativa. Eu não posso ter vontade e não realizar, porque vontade sem realização é desejo. E desejo é apenas, não, eu desejo isso, eu desejo aquilo, mas eu não me esforço para alcançar aquilo que eu desejo. Então, como nós estamos falando de requisitos fundamentais para trabalhos nobres, tem que ser um desejo superior. Então, essa vontade ativa, o trabalho persistente, porque, de alguma forma, quando você deseja, quando você tem vontade, você tem que trabalhar para ir atrás daquilo que você deseja, e ter o merecimento justo daquilo que você deseja, como um projeto de vida. Quem é que disse isso? Lízias para, exatamente, o André Luiz, ainda em seu tratamento naquele pavilhão, daquele complexo hospitalar. Agora, ele vai falar para nós, na oitava parte, sobre a organização de serviços de nosso lar. Diz o André Luiz, na obra, decorridas algumas semanas de tratamento, que era um tratamento bastante ativo, ele, pela primeira vez, conseguiu sair do hospital, naquele momento, em companhia de Liza, que era aquele que estava em nome do Luna, do Henrique de Luna, para cuidar dele. Mas ele está falando que ele passou algumas semanas de tratamento ativo. Nós imaginamos que semanas de tratamento ativo podem ter sido alguns meses. Semana pode ser, oito semanas seriam já dois meses. Ele ficou um tempo bom de repouso e de tratamento ativo lá no hospital. E, nesse momento, ele sai em companhia de Lízias. E ele ficou impressionado com os espetáculos das vias, das ruas, das vias urbanas de nosso lar. E ele começou a detalhar na obra o que ele via, o que ele chamou de espetáculos das ruas. Então, ele vai falar de uma avenida que era bastante, digamos assim, enriquecida ou enfeitada de árvores bastante frondosas, então, ruas agradáveis, que ele estava em companhia de Lízias. observando em nosso lar. Ele percebeu também que, na sua respiração, ele estava respirando um ar muito puro, a atmosfera que trazia para ele, pela respiração, uma profunda tranquilidade espiritual. Então, ele estava fora do hospital, em companhia de Lízias, observando a beleza das ruas, as ruas arborizadas. E, ao mesmo tempo, quando ele sorvia, o ar era um ar puro, uma atmosfera que trazia para ele uma profunda tranquilidade espiritual. Isso já na rua, na via pública. Diz ele, não havia, porém, qualquer sinal de coisa parada, de inércia. Lá não existe inércia. Nosso lar quer dizer trabalho. É isso que ele está dizendo. Não há inércia, nenhum sinal de inércia ou de ociosidade. Porque as vias públicas estavam repletas. Ele está dizendo que pessoas, espíritos, ou seja, seres humanos fora do corpo físico, indo para todos os lados. Indo para lá, para cá, não havia o vazio. Não havia ociosidade. Ele está passando uma rua vazia, as árvores, nada disso. Muitos seres circulando. É isso que ele está falando para nós. São entidades numerosas que iam, que vinham. Algumas dessas entidades, inclusive, pareciam, segundo ele, situar a mente em lugares distantes. Como a gente mesmo na Terra fica meio perdido, pensando em sei lá o quê. E outras até davam atenção a ele, olhavam para ele de forma acolhedora e tal. Uns passavam, não estavam nem aí. Outros davam atenção, olhavam, etc. É isso que ele está dizendo quando ele saiu do hospital em companhia de Lízias para esses detalhamentos que caracterizam exatamente a estrutura de Nosso Lar. E Lízias começou a orientar para ele, diante daquelas surpresas, ele vê tantas pessoas se movimentando nas ruas de Nosso Lar, dizendo exatamente o seguinte, que eles, naquela região, quando ele sai do hospital, eles estavam na circunscrição do ministério, que são seis ministérios, não vamos explicar aqui. E esse ministério chama-se Ministério do Auxílio. Então eles estavam próximo desse ministério, ou exatamente na jurisdição desse ministério, chamado Ministério do Auxílio. E diz ele, Tudo o que vemos são edifícios, casas, residenciais, representa instituições, representam abrigos adequados à tarefa da jurisdição do Ministério do Auxílio. Cada ministério tem uma tarefa. Desses seis ministérios, tem o Ministério da Comunicação, que é o processo das comunicações, obviamente. Tu tem o próprio Ministério do Auxílio, da regeneração. Então, cada ministério, tu tem uma jurisdição. Por exemplo, Sobradinho é uma jurisdição do governo do Distrito Federal. Ceilândia, Taguatinga, são jurisdições. Então, na jurisdição desse ministério, aquelas pessoas que moravam ali estavam ligadas às tarefas das instituições. Então eles eram abrigados aqui para a tarefa que é requerida para o Ministério do Auxílio. Então estão morando próximo de onde eles trabalham. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Então, são vários orientadores que trabalham no Ministério do Auxílio, operários, pessoas que trabalham de uma forma mais simples, os próprios que fazem serviços mais rúteis, que são os serviçais daquela missão junto ao Ministério do Auxílio. Aí ele continua, nesta jurisdição, qual é a função do Ministério do Auxílio? O que se faz na jurisdição desse ministério? Atende-se aos doentes, de todos os matices, de todas as formas. Aqueles trabalhadores que trabalham no Ministério do Auxílio ouvem, como psicólogos, terapeutas, as rogativas, os pedidos dos doentes, selecionam preces. Então eles também têm a missão de fazer seleção de orações das preces. e preparam as reencarnações na Terra. Então não é pouca coisa. A tarefa da jurisdição, onde ele estava, daquele Ministério, o Ministério do Auxílio, seja lá no atendimento ao doente, seja para atender, selecionar as preces, as rogativas, e preparar os futuros reencarnantes da Terra. Então os departamentos de reencarnação estão ligados na jurisdição do Ministério do Auxílio. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes das regiões mais trevó do umbral, que o André Luiz chama de umbral. Então ali são formadas equipes para socorrer muitos necessitados e doentes, já que uma das funções é socorrer doentes, que estão agora nas condições umbralinas. Como André Luiz, inclusive, foi socorrido pelo Ministério do Auxílio porque ele estava no umbral. Então essas equipes que são organizadas pelo Ministério do Auxílio moram ali naquela região, naquela jurisdição, próximo ao próprio Ministério. E ele estava num hospital ligado também, muito próximo ao Ministério. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então eles são especialistas que estudam meios para que busquem forma de minimizar o sofrimento humano. E o André Luiz pergunta então para o Lise, então há em nosso lar um Ministério realmente para fazer esse trabalho, de auxílio mesmo. Quando ele pergunta ao Lise, a Lise responde para ele, claro, aqui os serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que presidem os nossos destinos, os destinos de cada um. Quando fala preside, são Espíritos superiores que coordenam, inclusive, muitos dos nossos compromissos quando nós comprometemos pela reencarnação diante de uma programação do berço ao túmulo a desenvolvermos virtudes. Isso chama-se propósito de reencarnação. Todos nós reencarnamos com um propósito, de desenvolver uma virtude. Ninguém reencarna para sofrer. Isso é um ponto importante deixar bem claro para quando nós estudarmos a Obras Espíritas. Não há reencarnação para... Não, você tem que reencarnar para sofrer. Não. Toda reencarnação é um aprendizado, é uma oportunidade. Quem transforma as reencarnações que às vezes exigem mais, são mais desafiadoras em sofrimento, é aquele que está reencarnado nessas condições. É ele que escolhe sofrer. É uma escolha dele. Porque ele só reencarna como uma oportunidade para progredir, ainda que como desafio. Mas não há reencarnação. Não, eu vou reencarnar para fazer o mal. Não existe reencarnação programada para alguém fazer o mal. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Seria uma derrogação das leis de amor e de misericórdia de Deus. As reencarnações, elas são programadas dentro de uma orientação desses espíritos que presidem os destinos daqueles que estamos em evolução. E nessa orientação, não há tipo de... Algum tipo, digamos assim, de orientação que venha. Você tem que fazer o mal, você tem que matar quem te matou. Não tem nada disso. Isso é invenção humana. E André Luiz percebeu nos atos da prece. O Liza disse para ele, né? Que o nosso governador, que tem lá um comandante de nosso lar, o nosso governador espiritual, ele estava na hora da prece coletiva, que o André Luiz percebeu, estava cercado de 72 colaboradores. Quem são os 72 colaboradores? São exatamente os ministros que estão divididos nos seis ministérios. O que nós supomos, né? Que um ministro... Não existe só um ministro, evidentemente, para cada ministério. Existem alguns outros ministros no mesmo ministério. E ele vai dizer que o nosso lar é essencialmente de trabalho. Nosso lar é essencialmente de realização. E divide-se nesses seis ministérios, né? E cada qual tem, cada um ministério, doze ministros. Dá-se uma impressão quando se fala doze apóstolos, né? São doze ministros em cada ministério, somando-se seis ministérios. Todos esses ministros acompanham humildemente, naquelas momentos da prece coletiva, o governador, na governadoria, que é transmitido para todo o nosso lar através de imagem e do som, essa hora que é solene, é uma obra profundamente respeitosa. É a hora da oração coletiva. Então, o governador de nosso lar realmente acolhe na governadoria esses ministros, né? Os 72 ministros, para que naquela hora todos possam reverenciar pela prece, a natureza, o amor, o bem, o Cristo, o Deus, e assim vai. Então, é um ambiente de profundo respeito. E ele vai falar quais são os ministérios, né? Ele vai falar, além do Ministério da Regeneração, é um ministério com doze ministros, esse Ministério do Auxílio, do qual ele foi acolhido, né? Que tem a missão, inclusive, com o Departamento de Reencarnação e acolher os seres do umbral. Tem o Ministério do Esclarecimento, tem o Ministério da Elevação, o Ministério da Comunicação e o Ministério da União Divina. Olha o que vocês vão ver, interessante, que desses seis ministérios, dois se destacam, e um se destaca mais ainda, né? Ministério da Elevação, não é qualquer um que é ministro de um Ministério da Elevação. E o Ministério da União Divina. Então, é um espírito muito superior para ser um ministro de um chamado Ministério da União Divina. Está bem ligado às coisas mais divinas do que as coisas terrenas, né? Então, vejamos, são seis ministérios para fixarmos essa lição. Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e da União Divina. São os dois ministérios, mas com características bem espirituais, da Elevação e da União Divina. São dois ministérios mais ligados às questões espirituais mesmo. e as demais estão mais ligadas às questões terrenas também, embora em outra dimensão. Os quatro primeiros ministérios aproximam-se das esferas terrestres. Então, tanto o Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Regeneração, são muito próximos das necessidades da vida terrestre, de quem desencarna vivendo aqui na Terra. Então, são os ministérios que executam um trabalho ligado muito imediatamente às seres que estão aqui na Terra, que desencarnam, reencarnam, desencarnam, reencarnam. E os dois últimos, diz aqui, o Lisas para o André Luiz, que nos ligam aos planos superiores, visto que nosso lar é uma zona de transição. Então, nosso lar é apenas uma zona de transição. Ela não é um local definitivo para quem está lá. É apenas um momento transitório para ir para outros lugares. Os serviços mais grosseiros, os serviços mais rudes, mais pesados de nosso lar, localizam-se no Ministério da Regeneração. E os serviços mais sublimes, os mais divinos de serviço de nosso lar, eles estão ligados, ou localizam-se nos chamados Ministérios da União Divina. Então, vejam que os próprios ministros têm características de evolução diferentes, com atividade diferente, com ministérios que têm atividade diferente. O Clarencio, ele está ligado ao Ministério do qual André Luiz estava quando foi socorrido. E ainda está. Que é o Ministério do Auxílio, que tem essa função de socorrer pessoas do umbral, de fazer acolhimento das preces, catalogar as orações, preparar reencarnações. É o Ministério do Auxílio, cujo um dos doze ministros é exatamente o ministro Clarencio. André, ele continua o Luiz explicando para ele, você nunca imaginou a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico, correto? E ele foi esclarecendo, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais, para nós imaginarmos essa estrutura social, essa estrutura de uma sociedade diferente da sociedade humana, mas que é extremamente importante nós começarmos a sair dessa ilusão, acharmos que ao desencarnar haverá uma mudança brusca da nossa vida após estarmos em outra dimensão. Não vai ocorrer isso. A vida extrafísica, ou chamada espiritual, ou seja, em dimensão fora da dimensão material, é uma continuação, não há uma... Deu uma pausada aqui, vamos continuar. Toda manifestação de ordem no mundo procede dos planos superiores. A natureza, a Grécia, por exemplo, quando nós temos um mato inculto, uma natureza bem... O próprio homem, o ser humano, que ainda é bastante humanizado, bastante rude, ele consegue transformar uma natureza bastante rude, bastante crua, bastante agrécia, em vários jardins maravilhosos. A gente vê jardins maravilhosos que o homem transforma, da própria natureza. quando o homem bem orienta esse agrécio da própria natureza. E o pensamento humano, por exemplo, o pensamento ainda de um ser humano selvagem, de uma criatura ainda primitiva, vai se transformando em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, a nossa mente vai se melhorando, tanto quanto nós melhoramos a mente dos espíritos que estão inferior a nós, em condições, como ele chama aqui, primitiva ainda selvagem. Porque eles também criam. A mente de um espírito selvagem também cria a habitação no mundo espiritual. Isso fica bem claro. Quando um índio desencarna, ele também cria a sua região, o seu habitat. Como nós temos um habitat transitório, que nós estamos chamando das centenas, milhares delas, que é o nosso lar, que é uma colônia espiritual, apenas uma colônia transitória, uma estação transitória da vida fora da Terra, mas para seres mais civilizados, digamos assim, pessoas que já têm maior conhecimento, uma capacidade, uma estrutura intelecto-moral mais avançada do que um índio, do que um selvagem, do que um ser primitivo, porque esse ser primitivo também desencarna. E eles vão para lugares que eles vão construindo mentalmente também, aquelas cabanas, aquelas coisas rudes que eles vão construindo e eles recebem também o apoio mental dos seres chamados civilizados para ir melhorando aos poucos a sua condição na vida física e ao desencarnar da mesma forma. Então é exatamente o pensamento humano, tanto do selvagem, que vai sendo inspirado pelas mentes mais elevadas, para ir se melhorando, então um ajudando o outro. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que os seus raios iniciais tenham partido dos planos superiores. Nosso lar, da mesma forma, tem uma história. Como é que ela foi construída? Porque o André Alisson ficou pensando assim, nosso lar é uma cidade, uma colônia espiritual, é uma estação transitória da vida fora da matéria. Tá. Mas ela tem uma história. Vamos contar a história dela, como é que seria exatamente uma história dessas cidades, porque na Terra nós temos uma história das cidades. Como é que nasceu Roma, como nós contamos é Caminho da Luz, como é que nasceu Brasília, a cidade tem uma história. Como é que nasceu Nosso Lar? E o Liza vai explicar para ele o seguinte, olha, os planos vizinhos da esfera terrena possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. então, desencarnado lá para os ídolos de 1500 até 1599, que é o século XVI. Então, esses portugueses que desencarnaram no Brasil, evidentemente, eles começaram a fazer a fundação do nosso lar para acolher os seres que não estavam, estavam em condições melhores, intelecto, moralmente, do que os índios que eles encontraram aqui. Então, eles tinham que construir um habitat aqui no Brasil, é o que está sendo dito. Porque eu disse, nosso lar fica na direção do Rio de Janeiro, exatamente na mesma direção do Rio de Janeiro. E quem construiu o nosso lar, que é apenas uma das centenas ou milhares de colônias espirituais, foram os portugueses, que desencarnados no Brasil no século XVI, e eles tiveram que lutar muito para construírem o nosso lar naquela região, diz André Luiz. A princípio, eles tiveram, foi uma luta muito grande, porque ele foi buscar, o Lísia foi buscar como é que foi fundado o nosso lar, como é que isso aqui surgiu, quem é que fundou, quais as dificuldades para a fundação dessa colônia transitória, que já tem bastante tempo, se foi fundada no século XVI, nós já estamos no século XXI, estão cinco séculos aí de nosso lar. Então, ele vai falar, aliás, ele vai dizer exatamente, foi uma luta segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, então ele foi nesse Ministério que arquiva toda a história de nosso lar, que é o Ministério do Esclarecimento, e ele vai falar que há muitas substâncias ásperas, grosseiras, densas, nas zonas espirituais, nas zonas invisíveis ao homem da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. aqui também existem enormes extensões de potencial inferior. Então, ele vai dizer que nas regiões espirituais existem enormes campos de energias muito densas, muito pesadas, natureza, digamos assim, incivilizada, muito densa mesmo. Os trabalhos primordiais para a construção de nosso lar, em algum momento, segundo ele, foram até desanimadores, até para apenas espíritos fortes para construir nosso lar. Onde se congregam hoje vibrações delicadas, nobres edifícios de fino trabalho, misturavam-se as notas primitivas dos silvículas que viviam no Brasil. Então, aquele ambiente sereno de nosso lar, antes era um ambiente, em termos de psicosfera, muito densa, muito pesada, pelas energias densas ainda emitidas por mentes selvagens, dos silvículas. O que eles encontraram? Isso é misturar-se as notas primitivas dos silvículas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentárias. Então, onde é nosso lar, hoje, existiam construções infantis, oriunda das mentes rudimentares dos seres silvículas que viviam no Brasil, naquela região, onde é o campo magnético dessa estação transitória que nós chamamos de nosso lar. Quando eles construíram o nosso lar, os edifícios do nosso lar, eles também encontraram lá, nessa região, essas construções primárias, que foram construídas pelas mentes infantis desses seres rudes que viviam no Brasil, os índios que viviam no Brasil. E continua aqui, mas os fundadores não desanimaram, foram para frente para realmente mudar esse cenário lá do mundo espiritual, do além, da vida extrafísica. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus. Na realidade, os europeus é que deram todo o pontapé inicial para a chamada civilização no Brasil, só viviam índios, viviam a maneira dos índios silvículas, bastante primária, em relação ao que se via na Europa no século XVI. Então, os europeus chegaram aqui, considerados na esfera material também, a diferença que esses europeus ou esses seres que viram na Europa, que chegaram no mundo espiritual com todo o conhecimento de civilização, diferente dos europeus que chegaram no Brasil, que empregaram violência, guerra, escravidão, escravizaram, lá não. O serviço deles que desencarnaram para construir nosso lar tinha outro objetivo, que é o objetivo da solidariedade para receber os futuros habitantes do Brasil e também dentro do viés do amor espiritual. então é diferente, não há uma colonização. Eles não foram lá e destruíram aquelas cabanas, aquelas construções rudes, bastante primárias dos seres que viviam na região de nosso lar. Eles foram lá, melhoraram tudo com habitação, mas dentro de um princípio de solidariedade fraterna, de amor espiritual e não de domínio como aconteceu exatamente no Brasil. Domínio dos portugueses, dos espanhóis na América Latina com violência, com guerra, com mortes, foi diferente. Esse processo, digamos assim, colonizador espiritual tem um viés muito diferente. Então, se nosso lar tinha aquelas construções rudes, dos civícolas, quando os europeus que estavam reencarnados no Brasil desencarnaram, eles foram exatamente dentro do princípio de solidariedade construir uma nova cidade. agora uma cidade civilizada, uma cidade realmente com construções mais esteticamente, mais evoluídas do seu ponto de vista em intelecto e moral. Percebam bem, eu estou falando num campo intelectual e no campo moral. A essa altura, atingirmos uma praça de maravilhosos contornos ostentando o extenso jardim. Toda explicação estava sendo dada para o André Luiz quando eles estavam andando nas cercanias do Ministério do Auxílio. Então o Lísia ia explicando para ele até chegar a essa maravilhosa praça, com belos jardins que o André Luiz percebeu e na parte central daquela praça erguia-se um palácio, a palavra é essa, palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam o céu. Então deve ser uma... Nós imaginamos como seria esse palácio ainda no centro dessa praça. Nós imaginamos que todos os ministérios estão ligados a essa praça. Então é uma praça onde está a governadoria e dessa praça saem os seis ministérios formando uma verdadeira estrela. Nós temos esse desenho no livro Cidade do Além de Elgorina, que é a sobrinha neta de Euripe Bassanufo. Ela desenhou, procurou a aprovação do Chico Javé que aprovou. Dizendo que era exatamente aquilo porque ela nos disse pessoalmente, inclusive para a Eleusa também, que era exatamente a arquitetura de nosso lar. Então a governadoria fica no centro e nas seis pontas da estrela, que seria uma estrela de Salomão, digamos assim, estão os ministérios com as residências ao redor dos ministérios e as vias públicas e no centro dessa grande e majestosa praça com essa beleza, com esse palácio que é a governadoria, que ele chamou de Palácio de Magnificente Beleza. e isso eu estou mostrando para você como é que é a arquitetura, a beleza da construção de nosso lar. E ele vai falar os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui onde se localiza a governadoria. E continua, temos nesta praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Então, como eu disse, nessa obra de Algorino explica muito bem, o Lise explica pra ele, todos os ministérios convergem para a administração da governadoria que é esse esplêndido palácio naquela praça central de nosso lar. Então, nosso lar na praça central tem exatamente a construção de um belo palácio do qual está o governador e eu vou dizer pra vocês que essa governadoria tem milhares de trabalhadores, de servidores para o governador fazer a sua administração. Então, todos os ministérios começam na governadoria estendendo-a em forma triangular. Quando se fala forma triangular são seis triângulos formando então a estrela. Conforme, repito, existe uma obra A Cidade no Além de Algorina que ela mostra exatamente como é que é isso daí, como é que são a forma triangular. Então, há um triângulo, ou seja, o ministério na parte da base de um triângulo e esse triângulo onde ele centraliza os ângulos, onde tem um ângulo centrado, fica exatamente a praça. Então, o triângulo virado para a praça. É isso que ele está falando e formando uma estrela também da mesma forma, o contrário da mesma forma. E respeitou, de forma respeitosa, comentou, ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, o governador utiliza a colaboração de 3 mil funcionários lá na governadoria, nesse palácio esplendoroso, situado no centro da praça de nosso lar, do qual todos os ministérios estão ligados por ordem administrativa ou por hierarquia administrativa, porque existe esse processo hierárquico. Claro que o governador é o ser hierarquicamente, superou moralmente e intelectualmente aos demais. Tu tem o seu patrimônio intelectual e moral pra você ter essa ascendência, entretanto, é ele o trabalhador mais enfatigável e mais fiel de todos nós reunidos. Aqui vai falar alguma coisa interessantíssima da vida após a morte e parece que não é uma fantasia, isso é uma autopista, não existe. Isso é uma revelação trazida através do maior médium que nós conhecemos dos estudos da chamada mediunidade, que é o Chico Xavier. Então é uma obra consagrada, é uma obra séria, mas é uma fantasia. Não é, isso é uma revelação. Quem diz que é uma fantasia não tem como provar o contrário. Não, Kardec, ele trouxe a doutrina, mas ele não parou após a sua desencarnação. Allan Kardec, ele continuou colaborando na grande obra do qual ele foi escolhido por Jesus pra trazer uma nova revelação e do mundo espiritual também autorizou a trazer essas obras. Senão não teríamos trazido através da maravilhosa mediunidade do Chico Xavier. Então ele vai falar o que eu achei muito interessante pra nós prestarmos atenção. Os ministros costumam excursionar noutras esferas renovando energias e valorizando conhecimento. Então, os 72 ministros, lembrando que são 12 ministros pra cada ministério, eles normalmente vão, fazem essas excursões, eles fazem viagens, para renovar as energias, buscar novas energias para poder trabalhar e administrar os seus ministérios, e também valorizar o conhecimento, aprenderem, ampliarem o conhecimento. Lembra que eu estou falando, a evolução, a hierarquia que se tem no mundo espiritual ou na região extrafísica, se dá pelas conquistas intelectos e morais, tanto intelectual como moral. O conhecimento é muito importante pra nos dar exatamente essa ascensão. e a moralidade, sobretudo. Nós, outros, gozamos entre entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso, ou seja, ele diz que no nosso lar existe entretenimento, existem momentos para entretenimentos. São habituais, é normal existir, existir, em toda a colônia, nosso lar, como todas as outras, momentos para a pessoa poder se refazer. como os ministros vão para outras esferas superiores para se reabastecer energeticamente, aprenderem mais, os habitantes que não são ministros, que não têm esse potencial intelecto moral tão elevado como um ministro, eles conseguem, eles se divertem também, existe entretenimento, um momento de entretenimento em nosso lar, mas o governador nunca teve tempo para o entretenimento, a função do governador não é essa. E ele não está há pouco tempo lá não, você vê quanto tempo que está governando o nosso lar, quer ver? Faz questão de que descansemos, ele então, é uma ordem dele, existe uma regra, ele é o governador, então ele faz questão de que os trabalhadores descansem, tirem férias, olha só, férias, espírito tem férias e espírito cansa, existe na metade, não, espírito não se cansa, depende, se nós estamos ligados ainda às questões da terra, claro que nós vamos descansar sim, o perispírito ainda está muito ligado às questões da terra, existem fomes, senão vamos ver a questão da fome que é uma coisa gravíssima, inclusive em determinados momentos, e isso trouxe problema em relação à pessoa querer comer o que quer lá, não, não é assim, mas existe o descanso, ele também obriga as questões das férias periódicas, diz ele aqui, ao passo que ele mesmo nunca ou quase nunca repousa, mesmo no que concerne as horas de sono, aí sim, ele não tem cansaço, um governador, do tamanho que ele é espiritualmente, ele não se cansa, não é qualquer espírito que não se cansa, não, ele tem que ter uma estatura espiritual razoável, um conhecimento, ou seja, uma base intelectual e uma base moral razoável para não ter cansaço, ele pode ficar mil anos trabalhando sem se cansaço, agora, os seres como André Luiz e outros correlatos como Lisas, vai ter cansaço, vai ter que se refazer, porque ainda estão muito ligados às questões materiais, muito ligados ao humano, e não tem toda essa capacidade intelectual e moral das coisas espirituais, então ele vai dizendo exatamente isso, espírito não cansa no nível de um governador, parece-me que a glória dele é o serviço perene, ou seja, a glória do governador na estatura dele é o trabalho, o trabalho, não há cansaço para ele, é o trabalho, nosso lar, o seu nome é trabalho, nosso lar é uma colônia de trabalho, basta lembrar que estou aqui há 40 anos, Lise está há 40 anos, quatro décadas, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas, ou seja, 40 anos que Lisas não vê o governador solto lá, entretenimento, o governador está trabalhando o tempo todo para manter a harmonia, a paz, a energia superior de nosso lar, o Lise está há 40 anos trabalhando por lá, ele só vê o governador nos momentos da prece coletiva, que nós já conversamos, e é transmitida da governadoria para todos os habitantes do nosso lar, através de equipamentos, de som, de imagens, à distância, então o pensamento do governador abrange todos os círculos de serviço, a sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge, então ele tem uma aura, ele tem uma irradiação magnética, ele é um velhinho, a figura que se traça dele, é um senhor bem idoso, não tem idade também, mas ele abrange todos os círculos de trabalho, ele envolve todo mundo, ele atinge todo mundo com a energia superior dele, não é um qualquer um para ser governador de uma colônia espiritual, não é, tem que ter muita luz, tem que ter muita energia, tem que ter muito magnetismo para poder doar para toda a coletividade que está sob o comando dele, não faz muito comemorou o décimo, o melhor, o centésimo, décimo quarto aniversário da sua magnânima direção, o livro é de 1943, foi publicado em 1943, psicografado no início da década de 40 do século XX, e ele disse que naquela época que foi psicografado, já estava fazendo 114 anos de administração do governador, o governador já era administrador de nosso lar, 114 anos, se ainda é o mesmo governador, hoje já estaremos quantos anos depois, bastando quase 200 anos de governo, agora ele vai entrar exatamente depois desses detalhes de descanso, férias, o governador não precisa descansar, porque espírito superior não se cansa, ele vai falar a questão da alimentação, como eu falei aqui, porque nosso lar tem toda uma estrutura em que de alguma forma determinados seres que lá estão tem fome, e precisam em algum momento se alimentar também, o André Luiz teve muita fome durante 8 anos no umbral e comia raízes, comia lixo, bebia lodo, coisa horrível nas regiões do umbral, um médico durante 8 anos, agora ele vai analisar o problema da alimentação em nosso lar, como é que isso acontece, ele vai falar em levado na visão dos jardins predigiosos, o André Luiz pediu ao Lízes para que ele pudesse descansar alguns minutos no banco, vamos dar uma paradinha aqui e contemplar esse palácio maravilhoso do governador, e começaram o André Luiz a fazer mais perguntas para ele, e ele bota, caprichosos repuxos de água ele viu, então o que o André Luiz viu na praça, nesse lugar em que está o palácio da governadoria, ele viu o que ele chama de águas coloridas, zig-zagueavam no ar formando figuras encantadoras, chafarizes maravilhosas, ainda embelezando a praça, aí ele viu aquelas águas, águas jorrando, zig-zagueando, como chafariz bonito, e com várias cores, o André Luiz pensou, e a água em nosso lar, como é que é isso, como é a questão da água, como é que o abastecimento também, não só de água, mas abastecimento de uma forma geral, porque você abastecer tem que ser de água, se lá tem noite, tem que pensar também em energias que vão iluminar, e evidentemente, ele está perguntando aqui como é que é a questão do abastecimento, já que ele não viu falar dos seis ministérios lá, aqui não tem o Ministério da Economia, não tem o Ministério da Economia para tratar do assunto de abastecimento, aí o André Luiz, o Liza vai explicar para ele, antigamente, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, eles davam mais, porque estava bem no começo dos processos do desconhecimento, não existia espiritismo, várias revelações, as pessoas estavam muito rudes, muito ligadas a outras religiões, catolicismo, evangélico e tal, enfim, as pessoas não estavam muito preparadas, então, esse assunto era muito discutido, o governador deliberou diminuir todas as expressões de vida física, que nos recordassem os fenômenos puramente materiais, então, o que o governador em algum momento pensou, alguns anos atrás, exatamente, diminuir essas necessidades, ou seja, essas expressões da vida material, tudo que vive na terra tem que viver em nosso lar, eles não vão parar com isso, nessa dimensão vão dar uma parada nisso, as atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a cinco serviços de distribuição sob o controle direto da governadoria, então, a questão do abastecimento de nosso lar ficou sob o controle desses 3 mil funcionários que estavam ligados ao governador, aliás, a providência constitui medida das mais benéficas, diz o Liza para André Luiz, Há um século, olha só, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade, muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam-se em exigência naquela época, século XIX, na época, antes do espiritismo inclusive, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, isso, é claro que ele está falando de um período antes de até ter o espiritismo na Terra, é um seres totalmente, me perdoe, totalmente fora da caixinha, queriam mesas então muito lautas, queriam bebidas excitantes, queriam manter os velhos vícios terrenos, apenas o Ministério da União Divina ficou imune, até os 5 ministérios se envolveram com essa confusão, menos os trabalhadores do Ministério da União Divina, porque é uma característica própria de um ministério ligada às coisas transcendentes, mais transcendentes do que os outros 5 ministérios, no entanto, os demais ministérios viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem, o governador tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providência justa, então há 114 anos, ele começou a providenciar essa situação, 114 anos não, 114 anos, mais 40, mais 50, há 180 anos atrás, um pouco mais, antigos missionários disseram-me, aí alguém disse para o Lísers, que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de esfera muito elevada a fim de espalharem aqui em nosso lar novos conhecimentos relativos à ciência da respiração, da absorção de princípios vitais da atmosfera, então eles tiveram que ser treinados, eu estou falando coisa que aconteceu mais ou menos há 170, 180 anos atrás, antes do próprio espiritismo, mas que foram chamados instrutores, professores, mestres, para que fossem, levaram para o nosso lar, para que eles levassem, dando aula de conhecimento relativo à questão de como respirar no mundo espiritual, como absorver as energias vitais da atmosfera do mundo espiritual, então antes deles trabalharem a eliminação total dessa alimentação de mesas lautas e bebidas excitantes, treinou vários instrutores para os ministérios, inclusive, para os dirigentes de ministério, como é que nós vamos ensinar esse pessoal que está vindo da terra a trabalhar a respiração, absorver energias vitais para não ficar atrás de comida, etc, é isso que ele está falando. Realizaram-se assembleias numerosas, então esses instrutores mais superiores realizaram vários cursos, várias assembleias, e esses colaboradores técnicos do nosso lar manifestaram, muitos deles, técnicos do nosso lar, com muito conhecimento, mas ainda com certa rebeldia, eles foram contra as instruções dos espíritos superiores a eles, alegando que a cidade é de transição, ou seja, nosso lar é transitório, é uma colônia transitória, é uma estação transitória, e não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, alguns pensadores de algum ministério, não é qualquer um não, eram gente ligada como secretário de ministro, alguma coisa assim, mediante exigência desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais, então alguns pensadores dos ministérios, estavam questionando o próprio governador, mas vai, você vai acabar com a comida aqui, vai acabar com essa coisa? Repito, esse tipo de discussão ocorreu antes de surgir o espiritismo, é um tempo bem recuado, eu estou dizendo que o espiritismo realmente já preparou a pessoa para desencarnar de uma forma diferente, sobretudo, estão falando de uma colônia espiritual ligada ao Brasil, o governador, contudo, não desanimou, prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos, ou seja, as instruções para se adaptar ou para se aplicar uma nova norma de não ter mais essa busca de alimentos das coisas da terra, 30 anos de pesquisa, 30 anos de instruções, 30 anos de discussões, 30 anos em que entidades eminentes chegaram a formular, aliás, ele diz o seguinte, algumas entidades importantes do nosso lar, de destaque do nosso lar, foram ao público e protestaram, quer dizer, meio estranho, mas nosso lar, mesmo ligado, como fala, entidades eminentes, são entidades de destaque do nosso lar, eles chegaram a formular protestos públicos, foram publicar, foram protestar lá, publicamente em nosso lar, por mais de 10 vezes, está em números aqui, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente, como diminuiu o número de alimentação, os que estavam despreparados, querendo comer depois da morte, eles ficavam mais doentes ainda e superlotaram, mas até aqui, não está superlotando hospitais, mas então superlotou exatamente o Ministério do Auxílio, aquele complexo hospitalar, cheio de espíritos que estavam sentindo vítimas desse novo sistema de alimentação que eles chamavam de deficiente. nesses períodos, os opositores da redução multiplicaram acusação. O governador, porém, jamais puniu alguém, ele não é de punir. Convocava os adversários da medida em que ele aplicou e expulha fraternalmente os projetos e finalidade. Destacava a superioridade dos métodos da espiritualização, como era importante espiritualizar os seres recém-desencarnados, facilitava os mais rebeldes inimigos do novo processo, variadas excursões de estúdicos e aqueles que estavam se rebelando contra, querendo ir fazer movimento de bandeirinha. Vamos parar com isso, vamos deixar a comida mais farta aqui. Então, não permitiu eles ir fazerem excursões, planos mais elevados, para que eles pudessem realmente entender e o próprio governador ganhar adeptos favoráveis à lei que ele determinou para diminuir drasticamente esse negócio de alimentação como se alimenta na terra. Mesas, lauta, vamos comer nada disso. Vamos mudar. Vamos nos espiritualizar. É isso que ele está propondo lá. Depois de 21 anos de perseverante demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer se apenas o indispensável. Então, um ministério que era um, que não estava aceitando, não da União Divina, mas o da Elevação, foi o primeiro a estar do lado governador, passando a abastecer se apenas do indispensável. Então, diminuiu drasticamente da alimentação daqueles que estavam na jurisdição do Ministério da Elevação. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, considerando os numerosos espíritos dedicados a ciências matemáticas, porque o Ministério, segundo o que ele mostra para nós aqui, do esclarecimento, eram aqueles intelectualizados no campo da matemática, o que ele diz para nós, estão ligados ao campo da matemática, que trabalham ali, estudam, pesquisam muito, eram eles que mais eram contra essa medida. E eles procuravam dizer, eles falavam, mas é necessário aqui os processos de proteína, de carboidrato, tem um cheio dessas lenga-lenga de teorias matemáticas do lado do Ministério, querendo convencer que aquilo ia levar prejuízo para a colônia de nosso lar, diminuir drasticamente as alimentações. Então, eles foram os últimos a aderir à ordem do governador. Semanalmente, esse Ministério, esses matemáticos, enviavam ao governador longas observações, advertências repletas de análises numerosas, atingindo, por vezes, até imprudências. Eles eram imprudentes, queriam provar matematicamente que seria perigoso para diminuir a alimentação em nosso lar. Mas o governador nunca agiu por si, só requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Tudo o que ele mandava como ordem, ele examinava e não mandava qualquer ordem assim, passava pelo Crivo do Bom Centro. Enquanto agomentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se o que ele chama assim perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração, hoje transformado em Ministério. Então, houve uma rebelião e dessa rebelião por causa da alimentação, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento. Os espíritos menos elevados, o que aconteceu? Você abriu brecha de nosso lar para o umbral. A gente vai demonstrar exatamente isso. Os espíritos menos elevados que ali recolhiam-se no umbral, foram criando cisões, os órgãos coletivos de nosso lar foram abrindo brecha dando ensejo para o que Andréia chama de perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas no serviço de regeneração. E uma coisa interessante, quando fala regeneração, que era o ministério mais rebelado, eles tinham traficantes de comida lá. Engraçado falar isso, ele vai falar exatamente. Grandes colaboradores do ministério praticavam tráfico clandestinos dos vícios de alimentação, traficavam comida. Que coisa absurda, ligado diretamente com o umbral. E eu estou falando de uma cidade organizada, uma cidade que está em uma esfera até numa dimensão boa do chamado região espiritual. dado o alarme, o governador não se perturbou. Terribles ameaças pairavam sobre todos eles, porém solicitou audiência no mistério da União Divina e depois de ouvir os nossos mais altos conselhos lá da União Divina, mandou fechar provisoriamente o ministério da comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços, aí já tem até prisão, estavam em calabouços, da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, estavam fazendo tráfico de comida, advertiu o Ministério do Esclarecimento, que era o mais rebelado, cujas insolências suportou mais de 30 anos. Ele aguentou 30 anos esses insurgentes desse ministério, ele teve que depois, mais tarde, ter que pensar em botar para funcionar calabouços no Ministério da Regeneração. Proibiu temporariamente os auxílios a regenerações inferiores, a regiões inferiores, então já teve que usar linha dura, bateu firme agora. E pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas das cidades para emissão de dardos magnéticos a serviço de defesa comum. Ou seja, nosso lar teve que se preparar com canhões mesmo, barcos, que são elementos, equipamentos, aparelhos, de emissão de dardos para proteger nosso lar, porque estava bagunçado lá por causa da alimentação. Os espíritos estavam querendo invadir realmente. Não houve combate, nesse momento. Apenas estavam lá preparados se tivesse que haver combate, já estavam preparados. Não houve também ofensivo. Nosso lar não começou a jogar dardo porque queriam perjogar ninguém. Mas estavam ali para resistir contra a invasão. Então estão preparados para resistir. Essa é a lógica do governador. Por mais de seis meses os serviços de alimentação do nosso lar foram reduzidos. A inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração, águas misturadas com elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo que o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Quer dizer, eles viram o tamanho e o tacão do governador. Brinca com o governador para você ver o que é bom. E aí vai. Como nós estamos em cima, para eu não perder a live, eu vou parar por aqui ainda retomando essa questão dessas rebeliões, porque falta cinco minutos e eu perco a live e a gente não consegue gravar e eu estou deixando isso inclusive no YouTube. Então eu prometo realmente continuar essa confusão toda criada por causa da alimentação, quase invasão de nosso lar, porque se abriu brecha pela invigilância de membros iminentes, inclusive gente importante do Ministério do Esclarecimento. O governador teve que reativar calabouços, ou seja, prisões para manter as pessoas isoladas. Não é brincadeira, não estou falando de coisa séria, não é brincadeira não. é ilusão, é fantasia, é utopia para quem achar o problema dele. Eu realmente acato de forma absolutamente como revelações verdadeiras do nosso irmão André Luiz e eu não tenho medo de dizer isso, são informações extremamente importantes para nos preparar para a nossa também grande viagem após a nossa experiência física. Eu prometo então a partir do sábado continuar essa questão aqui, deixa eu ver onde que eu posso parar, a questão do alarme, quando ele começa a colocar as armas protetoras de nosso lar, ok? Boa noite então a todos. Fiquem com o nosso Senhor Jesus no coração, tá?